Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Marcão. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Pessoal, é o seguinte, para você que acompanha o canal, eu sempre faço questão aqui de frisar em que eu, Marcos, não tenho religião. Já frequentei muito tempo determinadas doutrinas e tudo que eu faço hoje em relação a Deus, em relação a Jesus Cristo, eu digo para que você faça a mesma coisa. Ou seja, para que você seja livre para servir, para seguir a Jesus Cristo, para seguir a Deus verdadeiramente e para que você não seja escravo de nenhuma religião. Porque Deus não veio aqui enraizar no seu coração ou na sua cabeça determinados tipos de religião, seja católico, seja evangélico, seja budista. Eu respeito a sua determinada crença religiosa e a gente tem que respeitar mesmo. Mas nós temos que ser maduros o suficiente para entender que Deus não prega religião. E muito menos o seguinte, se você, se alguém me provar que Jesus Cristo alguma vez pediu dinheiro na Bíblia, eu peço para que você me prove. Porque o que esses pastores, esses cães gulosos vêm fazendo com as pessoas que seguem determinadas religiões, principalmente as evangélicas, Veja bem, eu não estou aqui falando mal de você que é evangélico, certo? Você vai lá de todo o seu bom coração, acredita em Deus de todo o seu coração, de toda a sua fé, mas é preciso que você tenha os olhos abertos. Jesus, Jesus mesmo disse que no fim dos dias viriam muitos cães gulosos. É o que eu disse para vocês, Jesus Cristo jamais pediu dinheiro quando evangelizou, quando estava aqui. Agora, como eu disse no vídeo anterior, nos dois vídeos anteriores, após esse ataque, vou comentar sobre isso aqui. Eu estou aqui no site, no portal UOL, na coluna do Ricardo Feltrin. Essa notícia foi publicada em vários meios de comunicação, foi replicada, enfim. Mas eu peguei aqui somente para mostrar para vocês, não estou aqui puxando o saco de ninguém, puxando o saco do UOL, nada. Eu só peguei como um ponto de referência para mostrar para você o momento oportunista desses cidadãos que se dizem apóstolos, que se dizem pastores, que se dizem servos de Deus. E fazem tudo isso em nome de dinheiro. Jesus andava simples, humilde, evangelizava com amor, sem querer nada em troca de material. A única coisa que ele queria, e que ele sempre quis, e o que ele sempre quer, é que você acredite na salvação, que você se arrependa, que você sirva a Deus por amor, e que você sirva ao próximo por amor ao próximo, não por interesses. Certo? Então é o seguinte pessoal, essa notícia diz o seguinte, após ataque, Valdemiro Santiago pede 8 milhões a fiéis para bancar o Meio de TV. Olha só, que momento oportunista, vai um cara lá, e segundo algumas informações apontam que o cara tem problema mental, que até então a gente não pode acreditar nesse tipo de informação, né, que a gente não tem, nós não tivemos nada a respeito do cara, certo? Eu, eu particularmente, eu não acredito nada de informação que estão falando a respeito do cara, que ele é maluco, ou que não sei o que. Como eu disse no vídeo anterior, muita gente se revolta com esse tipo de gente, com esses cães gulosos, ao perceberem que entregaram tudo da sua vida para esses caras, né, e ficaram no zero. Muitos deles, que tem dinheiro, que tem condições, vão na justiça recorrer aquilo que doaram para as igrejas, aquilo que eles deram para a igreja, e muitas vezes eles ganham. E a igreja tem que devolver esses bens, que as pessoas foram psicologicamente convencidas, enganadas, melhor dizendo, a acreditarem que eles estavam dando para Deus. Deus, Deus não precisa disso, pessoal, Deus somente precisa que você o ame de verdade, e que você ame o próximo de verdade, que você evangelize, que você se arrependa, é tudo isso que ele precisa. Agora vem, né, um cidadão, que esse daí é o Valdemiro Santiago, oportunista, se aproveita desse momento, se aproveita da fragilidade, emoção das pessoas que o seguem, que o admiram, e ainda tem a cara de pau de pedir 8 milhões para bancar um mês de TV. Será que um cara desse está preocupado mesmo em fazer com que você se arrependa? Ou um cara desses, né, está preocupado realmente em ganhar dinheiro? Eu quero que você, ou que mesmo o pastor Valdemiro Santiago me prove na Bíblia, onde existe uma passagem que Jesus pede dinheiro para bancar a obra de Deus, para bancar a obra do Pai. Em algum momento Jesus pediu 8, 10, 20 milhões para bancar uma viagem de cavalos montada nos carros da época, para fazer a obra de Deus, para fazer a obra do Pai? É claro que não, pessoal. Então, por essas simples atitudes, pelos seus frutos, a gente conhece a árvore. O link está na descrição do vídeo, tá, pessoal? Eu não preciso ler a matéria, mas a informação é a seguinte. Ele veio na TV da sua igreja lá e pediu mil reais para 8 mil pessoas, ou seja, dá um total de 8 milhões, para que durante um mês ele pudesse bancar a TV no ar. Bom, eu não vou fazer mais comentários a respeito disso, vou deixar para que vocês façam as suas reflexões, né, você que é evangélico, você que vai na igreja dele, como eu te disse, eu não tenho nada contra você, certo? Eu não tenho nada contra, pessoalmente, contra o Valdemiro Santiago, mas é que as suas atitudes o colocam como cão guloso. Se você está seguindo, você, Valdemiro Santiago, qualquer outro pastor que queira pregar o evangelho, entenda que você tem que praticar tudo, tudo que o Messias praticou neste mundo. E o que ele jamais fez foi pedir dinheiro para alguma obra. E isso você pode ter certeza que não, você não vai encontrar na Bíblia. Isso não tem cabimento, pessoal, pega você, por exemplo, aí eu vou entrar num outro detalhe, pega você, por exemplo, vai na esquina de uma rua mais movimentada, de uma avenida mais movimentada, e começa a pedir mil reais para as pessoas, para ver o que a justiça faz com você. Será que tem alguma coisa aí envolvendo? Será que tem algum grupinho aí defendendo essas pessoas? Porque se você, tenho certeza, se você fizer isso, a justiça vai te prender, a justiça vai te pegar. Para você ter ideia disso que eu estou falando, é só você pegar um carro, um carrinho, se tornar ambulante aí por meia hora, policiais municipais, policiais militares, algum policial vai lá prender as suas mercadorias e vai te colocar, te enquadrar em algum crime. Você não pode ter a liberdade de vender alguma coisa nas ruas para simplesmente sobreviver, exatamente por isso, somente para sobreviver, quanto mais pedir dinheiro na rua. Mil reais para cada um. Você vai ser preso com certeza, cara. Agora, por que a justiça brasileira não entende isso como um crime? Será que isso é crime? Para mim isso não é certo. Para mim isso não é seguir o caminho do Messias. Não é praticar com a palavra que o Messias nos concedeu. É como eu disse, Jesus jamais pediu dinheiro para alguma obra sequer de Deus. Então, isso e outros fatos, mas como é um fato recente e veio após um ataque, que levou aí o Valdemiro a levar 25 pontos no pescoço, isso é recente, ele vem na sequência e pede 8 milhões. O que é isso daí? Eu entendo como um oportunismo. Agora, você entenda da forma que você quiser entender. Eu estou vindo aqui, tentando abrir os seus olhos, tentando abrir a sua mente, porque Jesus jamais fez isso. Tenho certeza absoluta disso. Beleza? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.